Não sei por que tantas vezes me esqueço Coisas que devo lembrar Como o vento posso ouvir tua voz Que insistem em me falar E não há nada que aconteça Sem tuas mãos a guiar Veja amigo e fiel protetor Eu confio em teu imenso amor O teu amor não tem limites É tão difícil entender Ele transmite esperança Traz confiança pra vencer Este mundo que se esquece E não existe só amor Existe um Deus que é esperança Existe amor É tão difícil entender totalmente O sacrifício na cruz O amigo que morreu pra salvar Era grande fonte de luz Ele mostrou repetidas vezes E sempre vai me amparar Esse amigo é fiel protetor É preciso apenas confiar O teu amor não tem limites O teu amor não tem limites É tão difícil entender Ele transmite esperança Traz confiança Traz confiança pra vencer Traz confiança pra vencer Este mundo que se esquece E não existe só amor E não existe só a dor Existe um Deus que é esperança Existe amor Existe amor O teu amor não tem limites É tão difícil entender É tão difícil entender É tão difícil entender Ele transmite esperança Traz confiança pra vencer Este mundo que se esquece E não existe só a dor Existe um Deus que é esperança O teu amor não tem limites É tão difícil É tão difícil entender É tão difícil entender Ele transmite esperança Traz confiança pra vencer Este mundo que se esquece E não existe só a dor Existe um Deus que é esperança Existe amor Existe amor